Ministro, boa tarde. Na verdade, essa transição das prefeituras, o governo federal e a FIFA, eles têm um cronograma de obras que devem ser seguidos pelos novos prefeitos. É isso? É assim que funciona? O cronograma das obras que fazem parte dos compromissos firmados com a FIFA são de responsabilidade do governo federal, alguns dos governos estaduais, outros das prefeituras. Além dessas obras que compõem o compromisso das cidades e dos países sede com a FIFA, nós temos também uma matriz de responsabilidade, que não é uma coisa da FIFA, é uma coisa do governo federal, para melhorar a situação das cidades que são sede da Copa do Mundo. Então, nós estamos tocando essas duas responsabilidades. Uma que é com a FIFA e outra que é apenas do governo federal com as prefeituras e os governos estaduais. Ministro, existem algumas cidades com obras mais atrasadas. O governo acompanha diariamente o andamento dessas obras. O senhor tem algum foco já visando dessas cidades, algum foco visando Copa das Confederações, sobretudo, que o cronograma é mais curto? Nós acompanhamos diariamente, semanalmente e fazemos um balanço mensal da evolução das obras em todas as cidades, todas as 12 cidades. Nós estamos cuidando de forma assim, com mais a cuidade das cidades que são sede da Copa das Confederações, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Rio e Belo Horizonte, temos já uma projeção da conclusão das obras nessas cidades, principalmente dos estádios, projetado esse cronograma a partir da evolução das obras até uma data referência, tipo setembro. Do início da obra até setembro, qual foi a evolução? Mantida essa evolução, ou seja, mantida essa média estatística do avanço das obras, você projeta a conclusão das obras. Então, nós estamos dentro do calendário, algumas precisam de um ajuste, mas nada que comprometa a entrega das obras dentro do prazo estabelecido, que é a abertura da Copa das Confederações no dia 13 de junho de 2013. Legenda Adriana Zanotto